Muuu! 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 Bartolinho, você acha engraçado ficar confundindo o meu bezerrinho? Ai, sim! Quero dizer, não, 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 não é engraçado, não. Tchauzinho! Você quer brincar, Pintinho? Eu quero! Onde você tá, Pepe? Ali, embaixo da bacia. Ei, Pintinho, você vai brincar ou não? Onde você tá, Pepe? Mamãe! Ficou mais tranquila sabendo que o Galo Carijó está aqui com a gente. A gente se sente tão segura perto dele. Ai, não acham que eu tenho razão? Porque se aparecesse um lobo, o Galo Carijó seria o primeiro a vendo e alertaria todo mundo fazendo um cocarinjó! Carijó! Isso foi um lobo e vando! Ah! 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 Calo, Carijó! Isso parece muito com um lobo e vando! Sim. É um lobo! E onde ele está? É que eu estou escutando, mas não estou vendo. Mas o que é esse alvoroço todo? Acabei de escutar um lobo vivando perto da fazenda. Como você não viu o lobo, Galo Carijó? Dava para escutar bem claro. Viu? Eu escutei. Onde está o lobo, Galo? Você está ficando um galo muito distraído. Carijó, é melhor você ir para o galinheiro para tomar conta dos ovos. Que engraçado. Piu, piu, piu. Abre a porta. Quem está fazendo? Zenão! O que você tem, Bartolinho? Não tem ninguém aqui. O quê? O Bartolinho disse que o lobo estava atrás dele. É verdade? Não seria o mesmo lobo invisível que deu um susto no bezerrinho e nas galinhas? Ah, é? Tem certeza disso? Você mereceu esse susto. Você não pode confundir o Galo Carijó. É ele que avisa quando chega o lobo. É o Reino das Crianças, um lugar tão especial.